Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o Governo Agora. Inaugurada hoje oficialmente a usina termoelétrica Porto de Sergipe 1, considerada a maior termoelétrica de gás natural da América Latina. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacaram que a usina aumentará a oferta de gás natural e energia para o consumidor com redução de preços. Terminais privados como esse aumentam a oferta de gás e contribuem para um salutar ambiente de competição, fundamental para a redução de preços aos consumidores brasileiros. Investimentos estimados em infraestrutura de gás natural em Sergipe já ultrapassam a casa dos 5 bilhões de reais, gerando emprego e renda como vimos. A energia de Roraima, que vinha lá de Gúria, agora não vem mais, são de termoelétricas, né? Óleo, elas são quatro vezes mais caras a gerar daqui agora por essa termoelétrica a gás. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação. E o nosso entendimento, o meu, com o presidente da Câmara, do Senado e seus parlamentares, o nosso relacionamento com os governadores é que nos traz mais do que a esperança, a certeza de que todo o nosso potencial pode vir a ser explorado para o bem do nosso povo maravilhoso, que é o povo brasileiro. E pela primeira vez foram a leilão concessões de parques de iluminação pública. Os projetos são das cidades de Aracaju, em Sergipe, Feira de Santana, na Bahia, e Franco da Rocha, em São Paulo. As empresas ganhadoras devem realizar investimentos de mais de 570 milhões de reais. Essas são as primeiras cidades do país a conceder os serviços de iluminação pública nos moldes estipulados pelo governo. Agregamos um parceiro privado que, de mãos dadas com o poder público, de mãos dadas com a prefeitura, prestará um serviço mais barato para a população, mais eficiente, com as possibilidades de trocas de lâmpadas por todas as lâmpadas de LED. As estimativas de economia, de energia, ultrapassam 50% em cada um desses projetos. Até o final deste ano, também estão previstos mais seis leilões, que devem beneficiar 6 milhões de pessoas, com investimentos de um bilhão de reais. Outros 46 municípios também estão estruturando projetos para conceder serviços de iluminação pública. Nós queremos que esse leilão seja um marco e um divisor de águas. Nós temos, seguramente, mais de 130 cidades, 40 ou 45 cidades de forma isolada, e mais de 90 em consórcios estabelecidos, que vão significar um aporte substancial. Mas nós estamos falando de mais de 5.500 municípios no Brasil. A partir de amanhã, as agências da Caixa terão um novo horário de atendimento. Elas vão passar a funcionar das 8 da manhã a 1 da tarde para serviços essenciais. O banco orienta os clientes a acessarem os serviços por meio dos canais digitais. E reforça que não é preciso madrugar nas filas, pois todas as pessoas que chegarem durante o horário de funcionamento serão atendidas. Os recursos do saque emergencial do FGTS e do auxílio emergencial podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. E a Caixa voltou a pagar o auxílio emergencial para quem teve o benefício suspenso para análise. Cleide Lopes tem as informações. Breno Costa, motorista de aplicativo, é uma das pessoas que tiveram pagamento suspenso para análise. O motivo que constava lá no data breve era que eu era funcionário público aposentado ligado às Forças Armadas. Mas graças a Deus, semana passada, ele foi aprovado e em seguida o dinheiro já estava na conta. Quem nasceu em junho, como o Bruno, já recebeu a segunda parcela. O pagamento para esse grupo também será de acordo com a data de nascimento, conforme o calendário do Ministério da Cidadania. Com esse novo lote, chega a mais de 66 milhões e meio o número de brasileiros que recebem o auxílio emergencial. Um investimento, até o momento, de quase 146 bilhões de reais. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho